Alô amigos da TV Ipunhuna, Branco Procópio, nós estamos aqui no estádio Genésio Dora Ramos, onde daqui a alguns minutos teremos um jogão de bola. José Rosa, Futebol Clube versus Grêmios Futebol Clube aqui no estádio de Ipunhuna. A arbitragem, pelo jeito, vai ficar por conta do senhor Jair e o Bandeira, por conta do senhor Dininho, né? O Elton Vileira de Souza e o Marcos Aurélio da Bandeirinha. Tudo pronto, o senhor Jair está consultando o goleiro lá. Vamos lá ter início ao jogão de bola, né? É, lançamento lá, ainda pegou a bola o cara, saiu o goleirão lá e ficou correndo, né? O pessoal ficou pedindo o pênalti lá, né? É, mais um, olha lá. Virou o jogo lá para o lado esquerdo, o jogador. Já nem linho, parece que já ouviu. Sobrou sozinho para o goleirão lá, é? O Pablo, é? Olha o primeiro gol lá. Primeiro gol do time do Grêmio, é? Aí a boa jogada do jogador Pablo aqui, que acreditou na jogada, lá na linha de fundo cruzou para trás e sobrou sozinho ali para o menino ali fazer, né? O número 11 ia fazer o gol em 1x0 aí para o time do Grêmio em cima do Zé Rosa, é? Não alcançou, é? Aos 9 minutos do primeiro tempo, o Zé Rosa vai perder por 1x0 para o Grêmio, é? O gol tentou logo no direito lá do goleirão, por pouco, pouco, o Pablo não conseguiu fazer mais um golaço, hein? O gol para trás, passou na frente da grande área e o centroavante lá, o Nidinho perdeu, mas não conseguiu alcançar, é? Opa, 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 o cruzamento lá, ninguém pegou, o cara não conseguiu chegar, é? Hum, é, escanteio, é? Colocou para trás, é? Saiu o goleirão lá e a defesa tirou, é? Bom, saiu bem o goleirão lá, é? É, um tirambasso, mas foi por cima do gol do Grêmio, continua 1x0 para o Grêmio em cima do Zé Rosa Boa jogada do 11 lá, é, cara, abriu bem lá, é? Puta! Saiu! Joga lá na área, hein? Opa, o goleirão lá só, só socou a bola, não tentou segurar, é? Grêmio que já saiu jogando, é? Essa bola é perigosa para o menino, né? Puta, errou aí, sozinho, é, goleirão, saiu em cima dele, ele devia jogar, pegou mal na bola, um pouco Um, saiu mal o goleirão, a bola enganou ele, picou Na frente dele, passou por cima dele, ele não viu ninguém, é, goleira, é? Morri em artilheiro, tapeou o goleira, é? E logo já pediu desculpa, né? É, tiro de meta lá Trinta e dois minutos do primeiro tempo, é Ah, passou aqui na frente, nossa bola aqui É, tiro de meta, e aí Ah, passou aqui? É, 사고u em artilheiro Ah, a posição do prazo grande É, tiro de meta É. É, tiro de meta Ó, varam? Ó, varam? E aí? Ó, varam? Ó, varam? Ó, varam? Ó, varam? Ó, varam Ó, vóam, ó Ó, varam Ó, varam Ó, varam, ó Ó, varam, ó Ó, varam? Ó, varam? ele pegou por trás lá, ainda tá recravando ainda, uma falta perigosa contra o time do Zé Rosa aí opa cara que abençou lá, teve um grito de ai, lá e o goleirão fez um pegou bem o goleiro, a bola rasteira lá, pegou bem o menino teve uma boa chance agora no time do Zé Rosa mas o Herão conseguiu defender, tranquilo o goleiro não dá pra ver o pessoal lá pediu o pé, tá todo mundo em cima é uma falta perigosa aí em frente de frente pro goleiro aí do Grêmio pro goleiro João, né é isso mesmo da galera? então vamos ver lá, a falta é perigosa aí vamos ver o que vai dar, é golaço é, o tirambaço lá e defesado pro goleiro João, é um empate aí do time do do Zé Rosa 1 a 1, Zé Rosa 1 Grêmio 1, é aos dois minutos do primeiro do segundo tempo, é tá errado, tá errado tá errado, Zé golaço golaço de cabeça aqui é o menino aqui é golaço, é numeroso, como é que chama? sai o João lá saiu o João lá saiu o bem do gol lá o João no cruzamento sai o João de novo rapaz agora o goleirão resolveu sai o goleirão sai o goleirão João lá o velho cruzamento do Dindim, né é escanteio para o time do Grêmio saiu lá o goleirão lá e te chocou a bola, né opa deu uma bela bicicleta lá o Pabllo quase que fez o gol, é boa defesa do goleiro do Zé Rosa lá o Pabllo limpou bateu de esquerda e o goleiro fez uma boa defesa ótima defesa do goleiro tem o cachorro do meio do campo aí, Sr. Jair, olha lá nada o Michael fez outro gol de novo o Michael fez outro gol de novo o Michael fez outro gol de novo um do pau, olha lá por lá olha o Lenin sobrou ali, olha a bola veio, ele sobrou o Lenin está desperto lá, ninguém marcou ele ele cutucou para dentro do gol da rede 2x2 do placar Grêmio versus José Rosa o Pabllo o Pabllo, que é muito fácil, olha foi muito fácil, olha estava escancarado o gol lá, ninguém marcou o Lenin, não cara aos 16 minutos do segundo tempo 2 a 2, é, jogador menino. É, o Paulo Pablo. Olha lá, a bola acabou de sair do contra-ataque, o Grêmio foi lá e fez, é. A confusão que houve ali da expulsão, muito tempo parado, vai para a cara, empataram o gol lá, o lançamento longo, dentro da pequena área, o garoto chegou lá de cabeça e mandou para dentro, é. O Grêmio, 3, José Rosa, também 3. Opa, é escanteio. Opa, no pau. O Juizão está dando escanteio, é, parece o goleirão na relógia, a mão na bola, é. Tirou de dentro, é, cara. Tirou de dentro, é. Nossa senhora, o cara batou dentro do peito, batou no peito o goleiro, no rebote do goleiro lá e chutou por cima.